Sou operário na obra do Pai Eterno Eu faço parte desta família de amor Minha missão é evangelizar Pela graça do Pai Eterno estamos reunidos mais uma vez É uma alegria poder levar até o seu lar tudo relacionado a fé e a devoção Obrigada a você que participa conosco Hoje é sexta-feira, a gente encerra mais uma semana E já vamos começar com o nosso giro de notícias da semana Vem aí o que de mais importante aconteceu na nossa igreja nos últimos dias Olá, confira agora as notícias no quadro Igreja no Mundo O Santuário de Fátima em Portugal informa que o Papa Francisco Que visita o país por ocasião do centenário das aparições Vai ser acolhido por crianças das três escolas católicas da região Na tarde de 12 de maio, quando visita a capelinha Onde a Virgem Maria se fez visível para os pastorinhos No dia seguinte o Santo Padre vai presidir a Eucaristia Onde canonizará os beatos Francisco e Jacinta Marto Cerca de 20 crianças de 6 a 16 anos vão escoltar as relíquias dos irmãos videntes Na procissão de entrada Os pastorinhos vão se tornar os mais jovens santos não mártires da história da Igreja Católica E tem mais notícias sobre a visita do Papa Francisco a Portugal Olha só, um rosário pesando 540 quilos E medindo 26 metros de altura criado pela artista portuguesa Joana Vasconcelos Foi preparado para receber o Papa Francisco no Santuário de Fátima Também no dia 12 de maio A peça recorda a aparição da Virgem Maria Que tinha em suas mãos um rosário com contas brancas O Papa Francisco é o quarto pontífice a visitar Fátima Depois de Paulo VI em 1967 São João Paulo II em 1982, 91 e 2000 E pelo Papa Emérito Bento XVI em 2010 E por fim, o logotipo oficial da Jornada Mundial da Juventude, a JMJ A ser realizada em janeiro de 2019 no Panamá Vai ser divulgado no dia 14 de maio A apresentação será durante o 47º Encontro Eucarístico no país Segue o programa Agora, todo dia, nós temos um momento especial no nosso programa Feito pessoalmente pelo Padre Robson de Oliveira A gente acompanha as bênçãos dos Pilares com ele E vamos sentindo aquele espírito de Operários do Pai Eterno É a nossa missão ajudar a construir a nova Casa do Pai O Pilar que será abençoado hoje leva o nome de Santo Ângelo Bom dia, meu irmão, minha irmã, bem-vindo a esse programa Pai Eterno Neste momento sacrosanto, eu considero assim Porque aqui nós vamos dedicar mais um desses pilares Que fazem parte da Casa do Divino Pai Eterno a um santo Que vai simbolizar a proteção divina na vida e testemunho destes homens e mulheres Para que essa edificação seja uma edificação sustentada na nossa fé Por isso é com muita alegria e na comunhão de fé, de amor do Divino Pai Eterno Eu convido você a me ajudar nessa bênção A construção da Casa do Pai, ela é uma prova real da força do amor e da união nossa São milhares de devotos juntos nessa obra santa E nós já podemos ter uma noção da dimensão dessa igreja Ela não será pequena, não Mas Deus merece É para Ele É para a honra e glória daquele que nos criou Que criou o mundo E mesmo que esse mundo seja mal Nós estamos realizando o bem Olha, os santos da igreja, eles sustentam nossa fé São a força da nossa unidade E eles são motivados pela mesma fé Por isso a nossa fé e nossa esperança Na intercessão junto ao Pai Eterno Colocando nossas vidas com estes santos E buscando nós mesmos também sermos instrumentos nessa Casa Santa Faremos isso tudo ser uma realidade Por isso cada pilar dedicado a um homem, uma mulher Que deu testemunho de sua vida Meu irmão e minha irmã Hoje eu quero contar a você Um pouquinho da história de Santo Ângelo Santo Ângelo Que foi contemporâneo a São Francisco Inclusive São Francisco previu seu martírio O Ângelo ele serviu a Deus de um modo Muito constante na oração e na penitência Suas pregações eram dóceis, mas também corajosas E faziam com que muitos pagãos se convertessem naquele tempo E experimentassem o verdadeiro amor de Jesus Santo Ângelo ele teve sabedoria Para fazer da sua vida uma obra viva Cuidou daqueles que estavam abandonados Era um homem para os pobres, com os pobres Era um homem de uma fé verdadeira Por isso eu convido você, junto comigo A intercedermos nessa bênção Para que este pilar consagrado a Santo Ângelo Seja também um motivo para que nossa vida seja inspirada No mesmo amor que Ângelo teve em sua vida Fazer com que as pessoas conheçam A docilidade do amor de Deus Os desafios do seu Evangelho em Jesus Cristo E vivam plenamente a fidelidade ao Senhor Vamos até o local das obras Para acompanhar de perto essa bênção Juntos rezaremos Vamos lá Estamos aqui diante de mais um pilar Agora dedicado a Santo Ângelo E vamos rezar com muita fé e devoção Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Pai nosso que estás nos céus Santificado seja vosso nome Venha a nós o vosso reino E seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu E o pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Pai do céu, misericordioso Deus fiel Pela intercessão de Santo Ângelo Que toda a glória e bênção Sejam derramadas sobre este pilar Que trará, Senhor, sustentação Para este novo santuário Obra de amor Construída pelos filhos e filhas vossos Para que cada vez mais devotos Possam ser acolhidos nesta Casa Santa E eu como sacerdote desta Igreja, Senhor O abençoo em nome vosso De vosso Filho amado Na luz e na força do Espírito Santo Que assim seja Amém Fizemos também Rogando a poderosa intercessão de Maria Santíssima Pedindo que Santo Ângelo Acolha cada vez mais nossas preces Juntamente com ela Reze comigo, Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Santo Ângelo Rogai por nós Obrigado Está muito especial o programa Pai Eterno No segundo bloco Fazer parte da AFIP É como ser a ponte que liga A palavra do Pai Eterno A quem mais precisa É levar esta mensagem de amor Aos lugares mais distantes E a sua contribuição Faz uma grande diferença Porque quando você se associa A AFIP Todas as nossas obras sociais E de evangelização Se tornam possíveis Faça parte da AFIP Associe-se E agora nós vamos ver os comentários de pessoas que acompanham o Padre Robson pelas redes sociais E deixam lá as suas mensagens sobre o nosso material de evangelização Lá do Rio de Janeiro, capital A Maura Maria Rocha Diz que assistiu a bênção dos pilares E que cada dia é um santo Boa ideia, muito gratificante Que o Pai continue dando saúde e paz para todos vocês Continuando Lá de Clementina, no estado de São Paulo A Leonice Em agosto estarei aí em caravana Quero muito conhecer o Cine Teatro AFIP Vou pela décima vez à Trindade Amo estar aí, apesar da distância Junto meus trocados E vou todo ano Paz e bem Obrigada pela participação de cada um de vocês E você que acessa diariamente a internet Participe também conosco Visite a fanpage oficial do Padre Robson no Facebook Curta a página e acompanhe nossas postagens Curta, compartilhe e deixe o seu comentário Que pode ser exibido aqui no programa Pai Eterno Toda semana, centenas de devotos Deixam suas casas e partem rumo à Trindade Para conhecer o local onde nasceu A devoção ao Divino Pai Eterno Nós vamos conhecer agora Mais um grupo de Romeiros em peregrinação Para a capital da fé de Goiás O Rumo à Casa do Pai de hoje é com essa caravana da diocese de Rondonópolis-Giratinga No estado do Mato Grosso A turma do grupo Filhos de Maria da paróquia Nossa Senhora Aparecida Reuniu 52 Romeiros das cidades de Rondonópolis e São José do Povo O trajeto foi bem animado Em Trindade eles visitaram a Vila São Cotolengo A Igreja Padre Belagio Registraram vários momentos na Praça do Santuário E na Basílica participaram de uma celebração presidida pelo Padre Robson Uma peregrinação de fé e animação Olha só quanta felicidade A Romaria do Divino Pai Eterno é puro amor Segunda-feira a gente está de volta com o programa Pai Eterno Venha estar conosco e não perca as novidades relacionadas à fé e à devoção Todo o nosso carinho para você que esteve conosco E um fim de semana abençoado Fique com Deus Tchau, tchau Sou operário Na obra do Pai Eterno Eu faço parte Desta família de amor Minha missão É evangelizar E ajudar na construção Da nova casa do Pai